E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse nesta terça-feira que algumas regras ambientais impedem o desenvolvimento econômico no Brasil. A declaração foi dada durante o encontro de empresários em Londres, na Inglaterra. Pacheco afirmou que o Brasil tem marcos legislativos modernos para o sistema de proteção ambiental e citou os projetos de hidrogênio verde, do combustível do futuro, o mercado de crédito de carbono e o programa de transição energética. Porém, esse sistema de proteção ambiental não pode ser uma trava para o desenvolvimento do país. A mesma obviedade que nós temos de rechaçar o desmatamento na Amazônia, os incêndios no Pantanal, essa mesma obviedade é a obviedade que o Brasil não pode deixar de explorar as suas riquezas. Que o petróleo da margem equatorial lá no estado do Amapá precisa ser produzido. Que as reservas minerais que Minas Gerais tem precisam ser produzidas com sustentabilidade porque aquilo é riqueza para o povo que ali está. Que o nosso agronegócio seja estimulado e não obstado, por regras como essa da União Europeia, de não se adquirir produtos fruto de área de supressão vegetal. Que se proíba de áreas de desmatamento ilegal, mas não de supressão vegetal, porque o nosso agronegócio precisa ser estimulado, porque há um problema de segurança ambiental, de alimentar, que não é só do Brasil, é do mundo e que o Brasil cumpre esse papel. Neste mesmo encontro, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o mundo inteiro vive um processo de desinflação, mas ainda com algumas ameaças. No Brasil, a pressão maior é do setor de serviços. E para interromper a tendência de alta dos juros, é preciso que o governo brasileiro se comprometa com as contas públicas. Todas as vezes que o Brasil conseguiu cair os juros e trabalhar com os juros mais baixos, foram acompanhadas de choques fiscais positivos. Então, a gente tem aqui o teto de gasto, que permitiu ao Brasil abaixar os juros, a gente conseguiu ver claramente no gráfico. Depois a gente teve a parte da reforma da Previdência, depois a gente teve o arcabouço. E aí a gente vê ali, quando as metas fiscais foram mudadas, a gente vê uma... começou uma desancoragem nessa parte fiscal. Então, a mensagem aqui é que é muito difícil trabalhar com os juros estruturalmente mais baixos, cair os juros e trabalhar com os juros mais baixos sem ter um choque positivo na parte fiscal. Sem ter uma percepção pelo lado do mercado que o fiscal vai melhorar.